Nós vamos agora tirar a dúvida de uma telespectadora que diz o seguinte Não gosto do meu nariz grande e pontudo Gostaria de fazer uma rinoplastia, que é a cirurgia para a correção do nariz Mas tenho medo, normal Queria saber tudo sobre essa cirurgia Dr. Saulo, cirurgião plástico, responde pra você Bom dia, Dr. Saulo Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz A cirurgia de nariz Ela é uma cirurgia realizada Ou sob anestesia local Ou sob anestesia geral Existem, na verdade, duas formas de acesso Que é o acesso através de uma pequena incisão Na columela E onde há uma maior exposição E uma melhor visualização das estruturas nasais Essa técnica é chamada de exorhinoplastia E existe a técnica fechada Onde nós fazemos apenas uma cicatriz marginal Que ela fica interna E geralmente é necessário também uma cicatriz Ou uma incisão Que nós chamamos de intercartilaginosa As cirurgias, elas são realizadas, associadas muitas vezes A correção da parte funcional do nariz Quando o paciente tem, apresenta um desvio de septo Ou uma hipertrofia de cornetos Isso pode ser realizado com o acompanhamento de um otorrinolaringologista A recuperação, geralmente, ela depende se há fratura ou não no nariz Quando não há fratura no nariz Geralmente em quatro dias Já é possível o paciente tirar O molde que nós colocamos no dorso nasal E ele já pode ter um convívio normal com as pessoas Já no caso em que há fratura Em que o dorso é muito alto E pode ter risco de ficar com o dorso aberto na parte óssea É necessário a fixação desse molde nasal Por um período de sete dias O paciente já pode voltar às suas atividades Apenas com limitação de esforço físico e exposição solar Obrigado e espero ter tirado as dúvidas aí Um grande abraço, Maita